Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma motocicleta foi furtada na manhã de hoje na rua Flores da Cunha no centro de Itapes. Em caso de informações sobre a motocicleta Honda Titã 150, de cor vermelha, placas INE 4728, entre em contato com a Polícia Civil no telefone 3672-1100 ou com a Brigada Militar no telefone 3672-1366. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapes. Música Música